Ronisson Clayton e Amanda Cintia são estudantes de direito e destacam a importância na participação do Congresso. E esse Congresso, eventos como esse, são de grande importância para a mulher e para a sociedade de uma maneira geral. Porque por meio desse evento as pessoas podem buscar, as mulheres buscam os seus direitos, que agora, para tentar reduzir a questão da violência contra as mulheres, que agora estão amparadas na lei. A mulher, na sociedade em geral, é importante nós termos conhecimento dos direitos que são vinculados a nós mulheres e também que os homens, nessa nossa sociedade tão machista, eles possam ter conhecimento dessas leis que garantem a proteção à mulher. O primeiro Congresso Caxiense dos Direitos das Mulheres é uma promoção da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e contou com seminários, debates e mesas redondas sobre a lei Maria da Penha. A gente percebe que, hoje em dia, as mulheres estão se empoderando, as mulheres estão procurando os seus direitos e sabemos também que existem grandes embates e por que não debater essa questão dos direitos da mulher? Então, vimos a necessidade de fazer o primeiro Congresso Caxiense dos Direitos das Mulheres. A palestra magna foi ministrada pela professora doutora Célia Salazar, que milita na defesa das mulheres há mais de 20 anos. Ela lembrou as conquistas alcançadas ao longo do tempo. Sim, você tem hoje a Delegacia das Mulheres, você tem hoje a Lei Maria da Penha, você tem hoje várias direcionadas à questão da mulher, você tem hoje o Conselho Municipal de Mulher, Organismo Executivo de Política para as Mulheres e tudo isso junto faz com que as mulheres fiquem mais empoderadas naquilo que é seu direito e lutem para enfrentar as suas desigualdades. O evento contou com a participação de estudantes, autoridades políticas e do ramo do direito, militares, além de representantes de entidades governamentais e não governamentais que atuam na defesa da mulher. O Congresso é mais uma dessas medidas, conscientizar toda a população dos seus direitos, unir todos aqueles órgãos que de certa forma participam dessa luta contra a violência feminina. Na oportunidade, foi assinado um documento reforçando o compromisso com as políticas para as mulheres no município de Caxias.